Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero apresentar mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar de geradores de corrente alternada e corrente contínua. Bom, como muitos de vocês devem saber, normalmente não é muito falado sobre geradores de corrente alternada. Ou, desculpa, de corrente contínua. Mas sobre corrente alternada. Mas a gente vai ver sobre eles aqui hoje, beleza? Bom, primeiramente eu quero dar uma explicação geral para vocês. Vou falar um pouco de geradores de corrente alternada, às vezes, para quem não conhece. Mas antes de começar, antes que eu já estava me esquecendo, quero me apresentar. Meu nome é Wagner Daniel. Eu sou... Nossa, quase que não sai. Eu sou o administrador desse canal. Eu lanço conteúdo aqui para vocês constantemente, na área de eletrônica e de informática. Tá? E hoje eu estou trazendo mais esse tema aqui para vocês. Não se esqueçam aí de curtir, se inscrever. E para quem gostou desse assunto, na descrição do vídeo tem mais informações importantes aí para vocês, beleza? Inclusive, nosso curso de eletrônica básica, para quem está procurando alguma coisa nesse sentido. Bom, então, geradores de corrente contínua e geradores de corrente alternada, como eu ia dizer. Como eu ia também falando, para quem não conhece geradores de corrente alternada, é o que mais apresenta no mercado. Normalmente, não é mostrado nem informado sobre geradores de corrente contínua, tá? Normalmente, esses motores gigantes de Scania. Bom, então, é esses. São aqueles motores que eu estava falando, de Scania, que normalmente são motores, né? Que você ouve aquele barulhão para gerar. Alguns até que não fazem, mas outros fazem. Aquele barulhão para gerenciar. São esses motores aqui. Estou mostrando alguns modelos, tá? De geradores de corrente alternada. Outro modelo mais portátil. Agora, esse é um alternador de carro. Por incrível que pareça, ele gera corrente alternada, mas alguns não sabem que ele converte a corrente alternada em contínua. Muitos pensam que ele gera a corrente contínua, mas não é verdade. Ele gera corrente alternada. Com uma ponte retificadora, ele transforma em corrente contínua. E a ponte retificadora, vocês podem ver no exemplo, que é basicamente isso, né? Eu tenho um vídeo específico, tá? Vocês devem ver aí no fim desse vídeo. Falando sobre ponte retificadora. Você pode ver mais sobre esse assunto. E se você tem dúvida sobre ponte retificadora, como converter corrente alternada em corrente contínua, aí nesse vídeo está falando maiores detalhes, beleza? Para apenas questão de exemplo, aqui é o outro gerador de corrente alternada, tá? Ele está ligado no motor de Scania também, como a maioria deles estão, tá? Ou ligado em algum motor de Scania, ou algum motor a diesel, a óleo, ou a gasolina ou a diesel. Normalmente, eles têm que, esse motor a diesel ou a gasolina, ele gira para gerar a energia aqui. Um detalhe importante, geradores de corrente alternada, normalmente, eles são de alta tensão. Fora o alternador, né? Que ele é alternado e converte para contínua. Mas a maioria deles, ele gera para 110 e 220 volts. Bom, pessoal, uma dúvida que eu vi que vocês vão me perguntar e que eu não encontrei em lugar, quase nenhum, foi muito difícil de encontrar, é se existem, eu quero dizer, se foi difícil de encontrar, uma informação e uma imagem. Geradores de corrente contínua, tá? São bastante raros. São poucos autores que falam sobre o assunto e poucos que explicam sobre a ideia, mas existe, tá ok? O que que acontece? Geradores de corrente contínua, ele funciona desta maneira. Isso aqui é a forma construtiva, ou seja, por dentro dele, tá? Tem uma bobina e tem duas, dois, é... escovas, né? Aquelas escovas, onde os fios passam aqui por dentro. Então, ou seja, ele passa de um lado, quando ele está nesse lado aqui negativo, ele passa para o outro, ele automaticamente passa para o outro, passa para o outro carvãozinho aqui, que é a escova. E automaticamente, quando muda de direção, ele muda a alternação dos pinos aqui. Aqui, ele alterna constantemente, mas aqui ele mantém a mesma coisa, um ciclo só. Ó, vocês podem ver que o ciclo aqui é o mesmo, ele não alterna para alternada nem contínua. Então, aqui vocês podem ver que ele cai e volta, porque na hora dele inverter, ele apenas cai a tensão, mas volta. Ele não faz uma senoide completa, tá? Vou mostrar para vocês como o gerador de corrente alternada trabalha. Aqui, já temos uma visão de um gerador de corrente alternada, tá? Aqui está a mesma bobina, aqui estão os polos, porém, essas partes, esses conectores, vocês podem ver que é diferente. Ele não está no mesmo local. Por exemplo, esse pino, esse fio aqui, ele gira, mas sempre encostado aqui. E esse outro fio gira, sempre encostado aqui. Ele não desconecta. E com isso, ele faz a senoide. Bom, para quem não sabe, uma senoide é a representação gráfica de como a corrente alternada funciona. Aqui zero volts, aqui é a voltagem máxima, aqui é a voltagem mínima. A gente pode colocar como ponto máximo positivo e ponto máximo negativo. Então, uma corrente alternada, ela oscila. Ela vai do máximo ao mínimo, máximo ao mínimo, máximo ao mínimo, em questão de segundos. É uma frequência que vai, máximo ao mínimo, máximo ao mínimo, e ela oscila, tá? A mesma representação para a corrente contínua, ela é estável. Ou seja, quando ela é estável, ela não oscila nem para cima, nem para baixo. Mas só que aquele gerador que a gente viu, ele faz o seguinte, ele oscila para cima, chega ao mínimo, oscila de novo, oscila, oscila. Ele não vai para baixo, ele não dá picos negativos, apenas picos positivos. Normalmente, esse tipo de oscilação é chamado de dente de serra. E a gente corrige isso com um capacitor eletrolítico, ou outro tipo de capacitor. Bom, aqui a gente consegue ver melhor a forma de trabalho com uma manivela. Você pode girar aqui o ciclo do motor e você pode gerar a tensão aqui nessa saída. Isso aqui é uma forma bem manual que você pode trabalhar também. Bom, aqui também temos a forma com que o gerador trabalha. O gerador na subestação e a transmissão de energia pelos postes e depois vem a distribuição. Um detalhe importante, corrente alternada, gerador de corrente alternada, ele pode ser enviado para grandes distâncias, tá? Porque a perda de energia é pequena. Agora, o gerador de corrente contínua, ele não pode ser enviado para muito longe. Porque o fio, quanto maior ele se dá uma resistência e a tensão cai muito, dependendo da distância que ele é colocado, beleza? Outro detalhe importante sobre gerador de corrente alternada é que é o seguinte, se você tem um gerador de corrente alternada que tem uma saída específica, 12 volts, por exemplo, e você precisa de corrente contínua, você não precisa trocar o gerador por um de corrente contínua. Então, basta apenas você colocar uma ponte retificadora na saída e você converte automaticamente um gerador de corrente alternada para contínua. Se você quiser uma corrente ainda mais estável, basta colocar um capacitor. Mas isso é falado em outras aulas sobre eletrônica básica, beleza? Bom, pessoal, espero que tenha feito sentido, tá? As minhas explicações foram breves, mas bem conclusivas, apenas para vocês entenderem melhor sobre gerador. Se nada disso fez sentido, é porque você ainda precisa aprender mais coisas sobre eletrônica básica, tá ok? Às vezes você não sabe sobre eletrônica básica e às vezes vê sobre geradores ou sobre o conteúdo que eu falei e fica perdido. É porque ainda falta um conhecimento mais avançado sobre eletricidade, tá? E se você precisa desse tipo de conhecimento, nós temos um curso aqui, está na descrição do vídeo, que fala todos os detalhes aí sobre eletricidade básica, corrente contínua, corrente alternada, qual a diferença de corrente contínua, qual a diferença de corrente alternada e muitos outros assuntos que você pode ver com detalhes, principalmente se você é eletricista, técnico-eletrônica, informática, tá? Às vezes você é técnico-informática, precisa de consertar alguma coisa e não está sabendo como consertar, tá? Esse vídeo, esse curso pode te ajudar bastante. Bom, gente, vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir aí. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, até mais!